Lá de cima, ele via a festa numa tarde fria de domingo. Tiradentes, que deu o nome à praça mais importante de Ouro Preto, cedeu seu espaço seis dias depois do aniversário, aberto ao público. O 21 de abril popular foi a resposta de moradores de Ouro Preto à cerimônia cívico-oficial, que impede a circulação de quem não é convidado ou credenciado. Ela é resultado da indignação da população oropretana, sobretudo aqueles e aquelas que se veem atingidos por não poder ter um sentimento de pertença, de poder ter mobilidade na cidade em que é dela. Com um palanque onde as atividades eram organizadas, a praça estava livre, em comemoração ao dia que representa a liberdade para os mineiros. E seis dias depois do 21 de abril, a praça é do povo e assim como a outra comemoração, pessoas são homenageadas, mas essa aqui é diferente, não são medalhas. São Vasos de Violeta. Foi catequista na paróquia de Nossa Senhora do Pilar como filha de Maria. Dez oropretanos foram homenageados em critério de relevância social, pessoas que prestaram e ainda prestam serviços para a comunidade. Envolveram o povo numa data que é muito oropretana, não é? E essa ideia do 21 de abril popular de ouro preto foi uma iniciativa muito interessante. Contou com o nosso apoio, é claro, né? E bondade deles me envolveram nessa homenagem. Não que eu merecia essa homenagem, mas a bondade, a generosidade do nosso povo ouro pretano, dos que organizaram esse evento, eu fico muito grato. Eu me sinto extremamente agradecido pela honra da visita, de me ser concedido essa verdadeira obra de arte, esse verdadeiro troféu. Nossa, é uma sensação que eu vou te falar, incomparável. Eu estou dizendo ali, meu amigo, que eu estou até tremendo, sabe? Eu acho que a emoção é uma emoção tão grande que não tem nem como descrever. É uma alegria muito grande. Eu acho que é a mesma coisa do que eu tivesse subido num pódio para receber uma medalha lá no exterior. No momento espiritual, o padre Marcelo Santiago e o pastor Raimundo Nonato celebraram um momento ecumênico e muito emocionante. Emocionante. Estou aqui com o coração batendo muito forte. Ainda mais agora, depois dessa homenagem a 10 ouro pretanos, que a paróquia do Pilar e a Federação de Associações de Moradores escolheram. Pessoas daqui que fizeram muito por ouro preto, por Minas, tenho certeza, pelo mundo, para a vida melhor para todo mundo. Vi que eles foram muito aplaudidos no parlamento que eu recebi, cada um na sua área. Isso me deixa de coração muito feliz. Estou muito feliz. Cinema, documentários, exposição e muita música encerraram o dia que celebra a liberdade brasileira. Eu achei excelente, uma iniciativa excelente, né? Que é uma forma de protesto contra esse absurdo de uma cerimônia que pretende celebrar a liberdade de um povo, não seja aberta aos populares. Beleza!